Olá, boa quinta-feira a todos. Segundo dia de reunião do BRICS aqui em Brasília e o presidente aí Bolsonaro tem reuniões com o presidente da Rússia Vladimir Putin e da África do Sul Sírio Ramaphosa. E nessa véspera de feriado a Polícia Rodoviária Federal está de olho nas estradas para evitar o número de acidentes. A operação especial começa hoje e vai até domingo. Na segunda-feira quem tem celular pré-pago e não atualizou o cadastro mesmo tendo sido notificado pela operadora vai ter a linha cancelada. A medida que é válida para celulares de 12 estados deve atingir cerca de 90 mil linhas telefônicas. E aqui em Brasília candidatos dormem na porta de um supermercado à espera por uma vaga de emprego. Essas e outras informações você vai acompanhar no dia de hoje aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e no ABC na Rede. Um bom dia a todos.